O inferno está em quando ele vai Os malão inimigos que ele vai Onde vem a terra, fé, fé, paz Hoje a tua vida ele vai mudar Fica ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Hoje a tua vida ele vai mudar E agora o meu ex-amor Fica ele aí onde eu vou mudar E agora o meu ex-amor E agora o meu ex-amor Me dá tudo do meu ex-amor E agora o meu ex-amor E agora o meu ex-amor É verdade Mas agora que eu vou te seguir, vem pra mim Toma os pedaços do meu ser 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 Toma os pedaços do meu ser